Fala pessoal, tudo bem? Fala a todos. Este vídeo está trazendo aqui a ladainha da humildade. Na página, especialmente, colocado diversas matérias de outros sites, ou matérias, ou alguns trabalhos de outras páginas. De várias questões. Questões sociais, questões sobre algumas coisas da igreja, inclusive problemas. E já temos os nossos problemas do dia a dia, trabalhos, problemas familiares, os problemas da própria comunidade, seja os vizinhos, seja a comunidade religiosa, entre outros. E às vezes nós não paramos e não temos um momento de oração, um momento de comunhão com Deus. Então, essa ladainha da humildade, assim como o Pai Nosso, assim como a Ave Maria, assim como o Vindo Espírito Santo, outras orações que nós temos, recitamos e meditamos, é uma ladainha excelente para que nós possamos recitá-la e, ao mesmo tempo, refletir sobre o que nós pronunciamos nesta ladainha. Assim como o Pai Nosso, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós precisamos contemplá-lo, nós precisamos refletir, meditá-lo, para compreender aquelas palavras que Cristo falou, o que Ele quer dizer, o que nós estamos falando com Deus, para que nós ajudemos a Deus a incorporar esses ensinamentos, esses pedidos nesse relacionamento. Assim também são as outras orações. Tem uma acusação protestante que utiliza, inclusive, quando Jesus ensinou o Pai Nosso no livro de São Mateus, capítulo 6, em São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6 a 7, mais ou menos, que fala mais ou menos assim. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, é com P maiúsculo, né, está falando de Deus, que vê um lugar oculto, te recompensará. Aqui está Adilmo estando também sobre as pessoas que querem mostrar para os outros que elas estão orando, então ela faz diversas coisas para aparecer, na verdade, ela não está procurando um relacionamento pessoal com Cristo, né, não está querendo um relacionamento com o Divino Espírito Santo de Deus, ela está querendo aparecer para a comunidade, né, para as outras pessoas ao redor. E aí ele continua. Nas vossas orações não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peçais. Então eles utilizam isso aqui para dizer que as outras orações, além do Pai nosso, nosso, por exemplo, Ave Maria, o Vinte Espírito Santo, entre outras orações que nós temos, nós católicos temos, dizem que são orações pagãs, porque são vãs repetições e tal, 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 como, por exemplo, esta ladainha, né, que nós vamos recitar aqui juntos e pausadamente, refletindo cada estrofe ali. Mas qual que é a questão? A questão não é que só, lógico, que o Pai nosso, nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou, então é uma oração perfeita. Contudo, há outras coisas que, em oração, que, no caso, as pessoas que têm mais intimidade, que têm um tempo de intimidade, que elas se doam intimamente a Deus, né, Deus, o Divino Espírito Santo de Deus, Ele onde a pessoa, né, com o dom de também escrever orações para que as pessoas conversem com Deus ao mesmo tempo que reflita a respeito daquilo que elas realmente precisam pedir a Deus. Por exemplo, a ladainha da humildade, vão se referir, é para se refletir, além de utilizá-la numa comunhão, numa conversa com Deus, as coisas que nós precisamos nos atentar para sermos mais humildes, né, que o dia a dia, né, os problemas do dia a dia, seja os problemas sociais, familiares, os problemas eclesiais, às vezes eles vão batendo tanto na gente, vão calejando tanta gente, vão nos deixando rígidos a ponto de nós perdermos a caridade, perdermos a humildade e aí é só pancadaria, palavrão, xingamento e discórdia para todo lado, né. Então, espero que tenha ajudado a elucidar o problema das vãs repetições, o problema não é que só o Pai Nosso é válido, não, os salmos e o livro dos salmos. Foram profetas que escreveram, os profetas acabaram, os santos, Deus não prepara os seus santos, as pessoas que se entregam numa vida plenamente a Ele, não oferece dons espirituais para que auxilie outras pessoas a também caminharem melhor, né, essa igreja protestante é muito vazia, eu tenho medo dessa igreja protestante, ela não vê a comunidade religiosa como uma família, né, unida à Santíssima Trindade, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela não vê a igreja como uma família, como o corpo de Cristo, por isso que eles não entendem que Cristo sim é o único intermediador entre Deus e os homens, mas quando Ele diz que a sua igreja é o corpo dEle, as pessoas que se santificam e estão junto a Ele já no céu, e as pessoas que estão aqui na Terra buscando a santificação, elas também fazem parte dessa intermediação, enquanto essas fazem parte do seu corpo e assim são também de alguma forma Cristo. Não é São Paulo que diz? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É simples as coisas, eu tenho muito medo de... É sério isso? Eu tenho muito medo de certas coisas das ideias protestantes. Se parar para pensar, os primeiros responsáveis por essas ideologias que corroem a família foram as revoluções protestantes, que deu aval para todas as outras revoluções aí, ideologias relacionadas a isso. Por quê? Porque já dissolveu a família espiritual de Jesus, a família, a igreja, o corpo de Cristo que Jesus prometeu, que criou, e que através da sua promessa e do Divino Espírito Santo, Ele mantém isso, mantém essa unidade, mantém a comunhão dos santos, enquanto os santos procuram ser santos. Nós que estamos aqui nessa batalha, os que já estão no céu com Ele, já estão no céu com Ele, já venceram a batalha, estão diante do trono de Deus orando por nós e clamando justiça. Mas vamos lá, espero que tenha auxiliado aí, elucidado um pouquinho. Essa ladainha da humildade é do Cardeal, não sei se ele é francês ou inglês, mas é com Y, é Mary, não sei se é Mary Delval ou se é Marie Delval. Delval. Começa assim. Jesus, manso e humilde, eu vou colocar o link também para quem quiser estar utilizando essa ladainha, depois imprime em casa para poder estar recitando, estar refletindo, estar meditando. Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Nada mais faz do que repetir o que já fala os evangelhos, né? Jesus, manso e humilde de coração. Ele fala, eu ouve a mim que sou manso e humilde de coração, né? Do desejo de ser estimado, livra-me, ó Jesus. Por exemplo, estou eu aqui tentando indignamente fazendo um apostolado religioso. Como se observa por aí, toda pessoa que no âmbito social tem alguma responsabilidade com pessoas, com lidar com pessoas, seja qual for, ou inclusive na questão religiosa, a gente pode perder o amidal de começar a se achar, conforme as pessoas, às vezes, começam a vir atrás de você, você começa a se achar importante demais. Então, do desejo de ser estimado, livra-me, ó Jesus. É ele que deve ser estimado, não nós. nós somos mérios trabalhadores, né? Importante sim, como ele mesmo diz. Do desejo de ser amado, livra-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livra-me, ó Jesus. Estou eu aqui fazendo esse vídeo. Será que eu estou fazendo esse vídeo? É um exemplo? Para ser conhecido, para ficar famoso? ou se eu estou querendo ajudar as pessoas? Eu tenho que pensar nisso, neste exemplo. Eu não sei vocês, no que vocês precisam pensar. Do desejo de ser honrado, livra-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livra-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livra-me, ó Jesus. do desejo de ser consultado, do desejo de ser consultado, livra-me, ó Jesus. Esses trabalhos, né, que são feitos de evangelização, pedi a Deus, livra-me do desejo de poder, de talvez ter o desejo de ser um guru. Agora as pessoas vão vir atrás de mim, porque eu sei de tudo. Só eu que vou trazer o magistério da igreja para as pessoas, tá? Magistério, a tradição e a Bíblia para as pessoas. Tá bom? Livra-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livra-me, ó Jesus. Desejo de ficar buscando a aprovação das pessoas. Lógico. Nós precisamos aprender a fazer o que é bom, o que é certo e o que é agradável a Deus. Não para buscando a aprovação de ninguém, porque pode ter certeza que quanto mais nós fazermos isso, menos nós vamos ter aprovação por aí. E se caso nós tivermos algum tipo de aprovação, caso os dons de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus, possam, por nós, fazer prosperar a obra do próprio Deus, e que pessoas venham atrás de nós, por exemplo, por causa disso, aí volta lá de cima. Livra-me, Senhor, do desejo de ser estimado, livra-me, ó Jesus, do desejo de ser amado, livra-me, ó Jesus, do desejo de ser conhecido, do desejo de ser honrado, de ser louvado, de ser preferido, de ser consultado, de ser aprovado. Chegue em último. A mesma coisa em todos os âmbitos nossos, no âmbito de dentro da igreja, da nossa comunidade, do trabalho, da família, que a gente aprenda, que peçamos a Deus que ele nos ajude a aprender, a aceitar certas coisas, não as coisas erradas. E daí nós precisamos também pedir a paciência. Vamos lá. Aí continua. Aí já muda. Sai do desejo e agora vem para o receio. Então, livra-me primeiro dos maus desejos, é o pedido que é feito a Jesus. Depois vai para os receios. Do receio de ser humilhado, livra-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livra-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livra-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livra-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livra-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, Livrai-me, ó Jesus, do receio de ser infamado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser objeto de suspeita, do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Aqui, pede a Deus que nos livre dos medos, para que nós, seja onde nós estivermos, que nós possamos testemunhar a Ele, sem ter medo, de qualquer coisa, ou pessoas, grupos, sejam eles quais forem, que possam querer nos prejudicar, que nós não tenhamos medo dessa coisa, dessas coisas, dessas pessoas, desses grupos, mas que nós tenhamos temor a Deus. Temor não é medo, temor é medo de Deus, é ter medo de ficarmos eternamente sem Deus, de perdermos o céu, de perdermos a comunhão eterna junto a Ele. Porque veja bem, se essa vida já nos parece complicada, nós que não estamos ainda em comunhão plena com nosso Senhor Jesus Cristo, com seu Divino Espírito Santo, imagine a vida eterna sem Ele, sem mesmo, aí não é nem mais ou menos plena, é sem mesmo. Para o resto da eternidade, com as nossas ideias erradas, que nós nos agarramos e não queremos largar, que nós não queremos confessar e mudar de vida. Imagine só isso, Senhor Jesus, livre-nos desses receios, de querer agradar os outros e não agradar o Senhor, de não buscar o Senhor, de não corrigir a nossa vida, de não ter humildade para corrigir a nossa vida. Continuando, agora muda de novo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Essas últimas estrofes é a inveja, a questão da inveja. Para que, mesmo em meio aos problemas, as discussões, os atritos, as diferenças, mesmo quando nós possamos estar certos, estar com a razão, é pedir a Deus que isso não suba a nossa cabeça. E que nós queiramos que o outro possa se elevar mais do que nós. Lógico, tendo isso tudo em vista, elevar-se a Deus. Não a qualquer coisa, não as coisas simplesmente mundanas. Também nós não temos que ter inveja das pessoas que têm alguns resultados melhores que nós, quanto as coisas sociais, quanto as coisas temporais. Mas, especialmente frente a Deus, que outros possam estar mais encaminhados do que eu, e que eu não tenha inveja disso. Entre a comunidade religiosa, entre os vários grupos de dentro da igreja, que as pessoas possam estar bem mais à frente. Desculpem aqui passando o carro. Estão, estejam bem mais à frente, estejam bem mais firmes no relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o Seu Divino Espírito Santo. Para que tão logo que vier o momento, que vier a hora, estejam junto a Deus, Pai, lá no céu, junto à Santíssima Trindade. E que possam, de lá, diante do trono de Deus, da Santíssima Trindade, estarem orando por nós, intercedendo por nós, que ainda vamos ficando por aqui e batalhando humildemente. O link dessa ladainha, eu vou deixar embaixo do vídeo, para quem quiser imprimir em casa ou guardar no celular, e poder estar refletindo, para ter esse momento espiritual, um conselho, busque ter alguns momentos de você se desligar dos problemas, que são possíveis serem desligados no momento. Tire certos pesos dos ombros que é possível serem deixados de lado por um momento. e busquem contemplar junto a Deus, por exemplo, uma ladainha dessas, ou mesmo o Pai Nosso. O Pai Nosso é o Pai Nosso também de todos os dias. Assim como a Ave Maria, que é uma oração também bíblica. A Ave Maria é uma oração totalmente bíblica. Está na Bíblia. Então, busquemos esses momentos para que, com eles, através deles, nós tenhamos um verdadeiro relacionamento com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, realmente, a vida não é fácil. Para cada um, não é fácil de uma forma diferente. É nós que buscamos estar junto a Deus, que buscamos que Ele nos santifique, que nos permita estar tão logo junto a Ele, no Seu Reino Vindouro, que, desta forma, Ele possa nos fortalecer para que nós possamos ajudar as outras pessoas e que essas outras pessoas depois possam estar muito mais à frente que nós, que possam amar a Deus muito mais do que nós, possam se santificar muito mais do que nós e possam testemunhar o amor, a misericórdia e o poder de Deus muito mais do que nós. Fica o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos. Que o Sagrado Coração de Jesus derrame sobre nossos corações Sua graça, Sua misericórdia, Seu amor e nos auxilie na mudança diária que tantos precisamos, que nos dê forças para enfrentar os problemas do dia a dia, de forma que não caiamos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nos mantenhamos no caminho reto para Ele. Paz e bem a todos. Tchau, tchau.